Não perca na TV Belas a 2ª edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Kikuchi Villas Club, na academia, na única academia de tênis do país. Hoje vou dar-vos a ver o material desportivo que esta academia possui, para quem começa agora a sua prática desportiva, mas também para aqueles que efetivamente já estão no ativo. Hoje entramos para o 4º dia de competição. Hoje os contendores vão entrar na fase de mata-mata. Terminou a fase de grupos, hoje é a fase iluminar. Quem perder já sabe que vai literalmente para casa. Ou não tanto assim, de forma literal. Mas quem perder, fica eliminado. Antes mesmo de eu ter o contato com a Sandra Gouveia, eu vou rapidinho a conversa com Edna Stella, assistente à administrativa da academia de tênis Kikuchi Villas Club. Edna, venha daí, nos dá mais um dia de conversa. Eu gosto de conversar com a Edna. A Edna é de resto a pessoa a quem eu mais incomodo aqui na academia, porque quase tudo, se não tudo, passa por ela. Edna isso, Edna aquilo. E é ela que nos vai falar um bocadinho da KVC Store, ou seja, da loja da academia Kikuchi Villas Club. Edna, bom dia. Uma vez mais em direto para a TV Belas. Bom dia, Eric, como está? Estou bem, graças a Deus. Estou sempre bem. Até quando estou mal, estou bem. Como está, Edna? Eu também estou bem, bem. Bem, estamos exatamente aqui num dos corações da academia. O que é que se propõe dizer? O que é que nós temos aqui? O que é que o público pôde acompanhar? O que é que pôde encontrar aqui nesta loja? Edna. Bem, fora o torneio que eu já havia frisado, que é aberto, nós estamos à vossa espera. A academia também está aberta todos os dias e nós temos uma loja com uma vasta gama de material desportivo e de altíssima qualidade. Então, portanto, quem quer comprar material desportivo, nós temos tudo do bom e do melhor. Esperamos que vocês venham até a nossa loja. Agora, o que é que nós temos aqui? Podemos fazer aqui um andamento rapidinho, só formas a que possamos ter noção. O que é que nós temos aqui? Vejo, por exemplo, aqui na textura e também nos dizeres, este chapéu e a pala são idênticos. Sim, sim, sim. Estão idênticos do mesmo material e tudo da nossa academia. Vou mostrar assim. Bom, eu vou preferir montar um look feminino, por ser mulher. Temos aqui esse chapéu de pala para as senhoras. Fora o chapéu de pala tem também. Desculpa. Essas t-shirts, como podem ver. E também saem as calções para os treinos. Tem calção dentro? Tem, tem, tem sim. Aqui. Tem, tem também postinhas para não ficarem à parte. Nós temos sim bolos também da nossa academia. Aliás, tudo que nós vendemos é da nossa academia. Então, postinhas também. Para ficar patente à marca. Claro, claro, claro. Sim, sim, sim. Nós também temos. Por favor. Temos também as nossas pastas para raquetes e não só. Desde o material desportivo, porque a pasta é. Tem espaço suficiente, não só para as raquetes, mas para os tênis e para a roupa desportiva também. Claro, claro, temos raquetes também. Vamos trazer já uma encordoada. Como podem ver, é uma raqueta do Wilson. Daqui da nossa academia. E em termos de preços, são acessíveis? São. São preços muito acessíveis. Quem quiser comprar material de tênis, nós temos preços super acessíveis para todos os bolsos. Também consigo ver aqui tênis. Mas esse tênis eu não posso usar, por exemplo, para o dia a dia? Ou está destinado aos jogos? Não, não. Podemos usar também para o dia a dia. Mas é mais um tênis desportivo. Mas dá para usar também no dia a dia. O que é que temos ali do outro lado? Preciso chegar aqui rapidinho. O que é que temos aqui deste lado? Aqui nós temos os nossos punhos. Deixa-me tirar um para mostrar. Os nossos punhos. Garrafas interessantes. Sim, sim. E tudo da nossa academia, mais uma vez. São térmicas? São, sim. São sim garrafas térmicas. Tem, para além destas maiores, tem outras mais pequenas. Tem outras mais pequenas também, como podem ver. E estas pastas também? Sim, também. O lançamento do material desportivo daqui da academia. É uma mais pequena. Talvez para a roupa desportiva, os calçados. E, não sei se digo também para a raquete. Para a raquete, não tanto. Sim, sim. Pelo menos dá para guardar os tênis, calções, t-shirts. Dá, dá sim, dá sim. Bem, então, Edna, aproveite as câmaras da TV Belas para mandar a mensagem aos amantes do tênis, e não só em relação ao vosso material desportivo que está sendo comercializado aqui na loja. Bem, o pessoal já está todo convidado, mas, mais uma vez, eu digo que estou aqui a vossa espera para o que ensinem a nossa academia, para virem até a nossa loja. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.